Ontem tivemos um jogão de bola com direito a 7 gols pela Liga dos Campeões da Ásia, onde Cristiano Ronaldo comandou a vitória do Al Nasser por 4 a 3, em cima do Aldo Raio de Filipe Coutinho. Aos 23 minutos, CR7 passou de calcanhar para Talisca abrir o placar. Sadio Mané ampliou aos 55 minutos. Logo depois, CR7 de fora da área mandou esse golaço no ângulo. Os catares então diminuíram, com Mohamed e Almoé Zali. Cristiano voltou a aparecer aos 80 minutos, com esse golaço pegando de primeira. E depois, Michael Ulunga fez o terceiro do Aldo Raio. Al Nasser chega a 3 vitórias em 3 partidas e lidera seu grupo com 9 pontos, praticamente encaminhando sua vaga no mata-mata. CR7, com 38 anos, vem deitando no Al Nasser e só nesse começo de temporada ele já marcou 24 gols e deu 8 assistências em apenas 22 jogos. Depois da partida de ontem, ele foi questionado sobre records e respondeu o seguinte. Atualmente, eu não ligo muito para records. Eu estou curtindo minha jornada aqui no Al Nasser. Estamos trabalhando para sermos o mais forte e melhor time. O CR7 parece que está envelhecendo como vinho, né? O cara está deitando no Al Nasser. Demorou um pouquinho ali para engrenar realmente, mas agora, todo jogo, ele se destaca bastante. O Talisca também é outro nome indiscutível. O cara marca gol sempre, dá assistência sempre. Eu só não sei porque ele não é lembrado pelo Fernando Diniz. Para mim, o Talisca merece uma chance na seleção brasileira, tá? Mas voltando sobre CR7, o cara está simplesmente absurdo, tá? Se você assistir os melhores momentos desse jogo, vai ver vários outros lances em que o CR7 puxou a responsabilidade, driblou. Cara, ontem realmente ele deu um show pela equipe do Al Nasser, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Rafinha do São Paulo deu a sua opinião sobre Ancelotti na seleção brasileira. Vamos ver o que aconteceu ontem na Liga dos Campeões. Vou te falar sobre Sandro Tonali, que vai ser banido aí do futebol até o fim da temporada. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Rafinha do São Paulo participou do programa Boleiragem e deu a sua opinião sobre Ancelotti podendo assumir o Brasil em 2024. Tem que ser um treinador brasileiro? Minha opinião vai ser sempre essa. A tradição, por ser o país do futebol, sempre teve grandes seleções, pentacampeão e com técnico brasileiro. Agora, porque perdeu a Copa, não tem bons resultados, tem que vir um estrangeiro. Sou a favor de um técnico brasileiro? Apesar de Ancelotti ser vitorioso, eu torço para que seja um técnico brasileiro. Em outro trecho, ele relembrou que já trabalhou com técnico ao falar o seguinte. Trabalhamos juntos no Bayern de Munique, fomos campeões e eu tive a oportunidade de jogar muitas partidas com ele no comando. Muito bom técnico, dispensa comentários. Os times que ele pegou também, só time grande e com matéria-prima boa, eu tenho o maior respeito, mas sou suspeito de falar. É, meus amigos, então Rafinha não gostaria de ver um técnico estrangeiro na seleção brasileira, tá? Pode ser o Ancelotti ou qualquer outro nome, ele não é a favor que venha um técnico gringo. O Rafinha prefere que um técnico brazuca assuma a nossa seleção, visando aí se preparar para a Copa do Mundo de 2026. O que tu acha da opinião do Rafinha? Você concorda? Tem que ser um técnico brasileiro? Ou tá na hora de testar um gringo? Comenta, é. Depois de encaminhar as renovações de contrato de Bruno Henrique e Gabigol, agora o Flamengo também negocia para renovar o contrato com Everton Ribeiro até o final do ano que vem. O Portal GE informou que a diretoria rubro-negra já apresentou a proposta pelo Meia de 34 anos, e as partes saíram otimistas da reunião, já marcando um novo encontro. Everton Ribeiro já foi procurado por outras equipes aqui do Brasil, e inclusive Dorival Júnior, seu ex-técnico, já manifestou desejo em levá-lo ao São Paulo, mas acredita que o Meia vai ficar no rubro-negro. O jornalista Veneca Zagrande informou que Antônio Carlos Zago será o novo técnico da seleção da Bolívia, sucedendo o argentino Gustavo Costas, que foi demitido após péssimo início nas eliminatórias da Copa do Mundo, onde a Bolívia soma quatro derrotas em quatro partidas. As partes chegaram a um acordo válido até o final de 2025, com renovação automática caso consigam uma classificação para a Copa de 2026. O contrato será assinado nas próximas horas, e Antônio Carlos Zago será anunciado oficialmente pela Federação Boliviana de Futebol. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral para você fortalecer o meu trabalho. Deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Compartilha o vídeo se você puder, estamos quase chegando a um milhão de inscritos, e eu conto com a sua ajuda para a gente chegar nesse número até o final do ano. Ontem, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Bayern de Munique visitou o Galatasaray e venceu por 3x1. Kingsley Coman, Harry Kane e Jamal Muziala marcaram os gols dos bávaros, enquanto Mauro Icardi de pênalti diminuiu para os turcos. Nessa temporada, Harry Kane já soma 11 gols em 12 partidas, somando todas as competições pelo time do Bayern de Munique. Lá na Itália, a Inter de Milão recebeu o Salzburg e venceu por 2x1. Alexi Sanches abriu o placar e se tornou o maior goleador chileno na história da Liga dos Campeões, chegando a 16 gols. Oscar Glu empatou no segundo tempo para os austríacos, e Celiano Glu de pênalti deu a vitória aos Narazuri, aos 64. Real Madrid venceu Braga por 2x1, onde Rodrigo acabou com a sua seca de gols ao marcar no começo do primeiro tempo. Depois, aos 61, Júri Bellingham ampliou, e Álvaro de Jalô diminuiu para os portugueses dois minutos depois. Bellingham, desde que chegou nos merengues, já soma 11 gols em apenas 12 partidas, somando todas as competições. Meus amigos, o Bellingham está deitando no Real Madrid, o cara já chegou assumindo o protagonismo, todo jogo ele se destaca, tá? E eu tenho também que dar destaque nessa partida para o Vinícius Júnior. Ele deu assistência tanto para o gol do Rodrigo, quanto para o gol também do Júri Bellingham. Com o gol de Harry Maguire aos 72 minutos, o Manchester United venceu o Copenhague por 1x0. O Naná também foi herói, pois pegou um pênalti no finzinho da partida. Real Sociedad venceu por 1x0 o Benfica. Pelo mesmo placar, Napoli venceu o Union Berlin. Lens e PSV ficaram no empate em 1x1. Com o show de brasileiros, o Arsenal venceu o Sevilha por 2x1. Gabriel Jesus mandou para Martinelli, que driblou o goleiro, e abriu o placar. Depois, no segundo tempo, Jesus limpou e fez um golaço para ampliar. Gudeli diminuiu para os espanhóis. E hoje teremos mais jogos aí pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Onde o Feyenoord pega Lazio, Barcelona enfrenta o Shakhtar Donetsk, Celtic pega o Atlético de Madrid, PSG enfrenta o Milan, Newcastle pega o Borussia Dortmund, Leipzig enfrenta o Estrela Vermelha, Young Boys pega o Manchester City e Royal Antwerp enfrenta o Porto. A temporada de Sandro Tonali está chegando ao fim, e isso é porque ele será banido do futebol por 10 meses, por conta do envolvimento em apostas ilegais. De acordo com informações do jornal La Gazeta del Esporte, o meio campista deve jogar hoje contra o Borussia Dortmund pela Champions, e depois a punição já deve ser confirmada pelo Tribunal de Turim, onde ele somente poderia voltar a jogar em agosto de 2024, ou seja, somente na próxima temporada. Tonali também vai ser um problema na seleção italiana, já que ele não poderá jogar a Eurocopa de 2024. Além disso, ele também levará uma multa de 12 mil euros, e terá que participar de um plano de reabilitação para tratar o seu vício em apostas. Depois desses 10 meses, ele ainda terá mais 8 meses adicionais para cuidar realmente da reabilitação, tá? Mas vai poder voltar a jogar realmente depois desses primeiros 10 meses, em agosto do ano que vem. Já foi confirmado pelo Fabrício Romano, La Gazeta del Esporte, o programa Talk Sport, realmente a punição será de 10 meses, e até foi uma punição pequena perto do esperado, né? O mínimo era considerado 12 meses, e o máximo 36 meses. Então como ele pegou apenas 10, o Sandro Tonali ainda pegou uma pena bem tranquila, tá bom? Para quem está por fora disso, né? Ele confessou que sim fez apostas enquanto estava na equipe do Milan, para a equipe vencer, em jogos que ele estava atuando, e em jogos que ele não estava, tá? Não foi apenas ele que foi punido, o Nicolo Fagioli da Juventus também levou uma punição, foi banido aí por 7 meses do futebol. E outro que segue sendo investigado é Nicolo Zaniolo. Nos últimos dias, muito se falou sobre Jamal Muziala, que pausou as conversas de renovação de contrato com o Bayern de Munique, pois ele tem dúvidas sobre o seu futuro na equipe bávara, já que não é titular garantido com o Thomas Tuchel. De acordo com informações da Sky Sports Alemanha, o jovem somente deixaria o Bayern de Munique para jogar no Real Madrid, ou então no Manchester City, que seriam seus dois clubes favoritos nesse momento. Muziala atualmente está avaliado em 110 milhões de euros, porém, em caso de uma saída, os bávaros devem pedir muito mais grana que isso. Lembrando que existem outros times, além do Real e do City, interessados no Jamal Muziala, que seria um baita reforço para o meio campo aí, de qualquer clube, tá? O moleque é muito jovem, vem jogando muita bola, vem se destacando, marcou o gol ontem pela Liga dos Campeões, e não é à toa que ele está avaliado em 110 milhões de euros, né? Na tua opinião, se realmente ele fosse embora, já falou que os favoritos são Real e City, você acha que ele se encaixaria muito bem aonde? No meio campo do Real, ou então no meio campo lá do time de Guardiola? Fala aí, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo, e falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau